Bom, vamos lá, isso aqui é um módulo inteiro no painel dos 96 a 2000, esse vídeo vai valer para tirar esse botão aqui, esse botão, arrumar essas pestanas, o rádio, o relógio e a tão querida iluminação do ar-condicionado, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é um carro que já está bem desmontado, mas eu vou conseguir indicando para vocês como fazer esse procedimento, tá? Então, primeiro de tudo, nós vamos tirar esse console aqui central, onde tem a alavanca do freio de mão, isso aí vai variar, ele vai ter uns parafusos na lateral, aqui você vai ver que ele é bem intuitivo na hora de tirar, ele vai estar encaixado aqui nesse console do meio, esse console do meio, você vai ver, vai ter um parafuso aqui, um aqui e do outro lado também, tá? Para você tirar, você vai desrosquear a sua manopla, porta, tá? Isso aqui vai sair assim por cima, aí você retira essa moldura aqui. Aqui embaixo, não há necessidade de tirar esse porta aqui objeto e esse porta copo, tá? Que são dois parafusos aqui, eu vou tirar só para ficar mais fácil de gravar, mas não há necessidade, tá? Beleza. Chegando aqui, aqui nós vamos ter essa parte de baixo aqui do painel. Se você observar, ele vai ter um parafuso aqui, onde tem o acendedor de cigarro, um parafuso aqui, onde tem o cinzeiro, vai ter um aqui no meio. Quando você abrir o porta-luvas e você já vai ter acesso aqui, ó, esse parafusinho ali, tá bom? Esse é um deles e um parafusinho escondido ali. Para você ter acesso a esses dois parafusos, nós vamos ter essa capa aqui, que ela é presa por um parafuso aqui, um aqui e outro ali. Depois você vai desencaixar essas travas aqui, aqui que é só puxar. Cuidado que depois vai ter o chicote aqui do controlador do vidro elétrico e do teto solar, caso o seu carro tenha. Então na hora que você puxar, você desconecta aqui, nunca puxe com força, nada, tudo desencaixa muito simples, tá? E aí você vai ter acesso a esse parafuso aqui e esse parafuso ali. Retirado esses parafusos, você vai descer essa capa aqui. Lembrando, cuidado com o chicote ali do acendedor. Só soltar e se você olhar aqui, ó, a gente tem alguns chicotes. Ó, você pode ver que ele tem uma luzinha aqui do cinzeiro que vem aqui e o acendedor que vem aqui, tá? Então isso nós vamos limpar e você vai ter uma visão mais ou menos assim aqui debaixo. Agora chegou a hora, tá? A gente tem esse painel central aqui dos 962000. Então, primeiro de tudo, o seu carro vai ter um rádio aqui, provavelmente vai ter o rádio. Você vai olhar por baixo, aqui por baixo, pra gente ter acesso e bem aqui nesse metal, aqui ó, bem lá atrás, você vai ver que vai ter um parafuso. Você tira esse parafuso e aqui do lado você vai ter acesso ao som. Não há necessidade de tirar o som para fazer isso, ele pode vir junto do painel, mas quanto menos coisa tiver aqui, melhor, tá? Se seu som não for original também, pode ser que você tenha que usar aquelas duas chapinhas aqui do lado, você aperta e puxa o seu som para fora. Lembre-se de desconectar ele atrás, claro, né? Esses sons, eles têm às vezes um plug ou dois plugs, tá? Isso depende se o carro tem o sistema integrado no som com alarme. Beleza, como eu falei, não há necessidade de tirar o som, ele pode vir junto dessa frente, mas vai ficar mais fácil. Em seguida, nós vamos desparafusar aqui o nosso painel central, tá? Então, primeiro de tudo, aqui embaixo nós vamos ter dois parafusos Philips, dois parafusos Philips, um aqui e um aqui por baixo, então você só vai ter acesso aqui por trás. Vamos ter dois parafusos Philips e aqui em cima nós vamos ter mais dois parafusos, um atrás do botão do desembaçador e um atrás do botão do pisca alerta. Você vai pegar uma chavinha, é que o meu já está solto, mas você vai pegar uma chavinha de fenda muito mais fina que essa, tá? Você vai por aqui embaixo com muito cuidado e você vai puxar o botão. Puxando o botão, você vai ver que vai ter um plug aqui atrás, tá? Você despluga ele, tá? Você não precisa tirar o botão, mas fica mais fácil também. A mesma coisa nesse botão aqui do pisca alerta, cuidado para não estragar seu painel, é que esse aqui já é um painel que eu vou eliminar. Tirou, todo o plug Honda apertou, puxou e você vai observar que lá dentro vai ter um parafuso Philips ali e outro ali. Então são quatro parafusos, dois aqui em cima e dois aqui embaixo. Só que agora vai vir o macete do controlador do ar. Primeiro de tudo, nós vamos retirar esse plug maior aqui do controlador do ar, tá? Retira ele, aperta e puxa, tá? Além desse plug maior, se você olhar aqui por dentro, você vai fazer isso por baixo, mas eu vou mostrar daqui. Nesse canto aqui do controlador, aqui vai ter mais um plug ali, ó, esse plug verde aqui, tá? Você consegue vir, ó, com a mão por trás, apertar e puxar. Se você olhar aqui por baixo também, o controlador do ar, ele é preso aqui, ó, tá? Nesse parafuso. Você vai tirar esse parafuso Philips, parecido com o do rádio. Então você vai desparafusar esse parafuso Philips. Aí seu painel já vai tá solto. É, você vem com uma chave aqui no canto, cuidado para fazer tudo isso que eu tô mostrando, tá? Não vai marcar seu painel. É que esse aqui é uma sucata, coisa, então tudo bem. Você vai por aqui, ó, você vai começar a puxar seu painel. Você vai soltando, tá? Com muito cuidado. E beleza. Aí você vai ver que o seu painel já tá solto, só que ele não vai vir. Isso porque aqui tem o controlador do ar e ele tem um cabo de aço lá para dentro do cofre. Então, vamos aqui para baixo. Aí em seguida você vai ver que tem um cabo de aço aqui, ó, preso atrás do controlador do ar. Você não vai tirar esse cabo do controlador do ar. Você vai seguir ele aqui e você vai ver que aqui, ó, bem no pé do passageiro, no pé esquerdo do passageiro, vai ter uma travinha. Tá vendo? Nós vamos abrir a travinha, puxar o cabo para o lado e em seguida nós vamos ver que o cabo ele é só colocado nessa chapinha e a gente vai puxar essa argolinha e o nosso cabo já saiu. Aí o seu sistema já vai estar solto, então você vai com muito cuidado, vai puxando, você vai sentir, ó, o cabo prendeu aqui, então a gente vai puxando o cabo, vê se não tem mais nada plugado do rádio. aqui vai ter o plug do relógio também, tá? Então você vai tirando com muito cuidado. Nós vamos retirando com calma. E tá aqui, ó, painel removido por inteiro, caso você queira trocar o relógio, a entrada de ar, os botões e o sistema aqui do ar-condicionado que o pessoal pede muito por causa das luzes, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado e agora no próximo vídeo eu vou falar como trocar essas lâmpadas aqui, beleza? Então, muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Castan Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!